Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Laís, eu sou da etnia terena e esse semestre eu serei a monitora de vocês da disciplina de metodologia científica. Nós teremos 18 aulas e essa será a nossa primeira aula com o objetivo apenas de conceituar a disciplina, então hoje a aula vai ser mais uma introdução mesmo. Espero que eu possa contribuir com o processo de aprendizagem de vocês, nós alunos temos um pouco de receio dessa disciplina, o que é super normal. No começo eu tive bastante dificuldade, não vou dizer que eu sei tudo, mas o que eu souber eu vou passar para vocês e caso vocês tenham alguma dúvida, se eu não souber eu vou procurar saber para repassar para vocês e tirar todas as dúvidas de vocês. A elaboração de texto nada mais é do que treino, gente. Quanto mais a gente treinar, melhor vai ficar e mais fluida vai ser essa produção. Mas é claro que a gente precisa ter um embasamento teórico, né? Então a leitura é muito importante para esse processo processo de escrita. Mas também a gente tem algumas técnicas que nos ajudam e facilita essa produção. Essa disciplina tem como objetivo mostrar quais técnicas são necessárias na busca de soluções, na estruturação de trabalhos acadêmicos, que é o que a gente mais faz, né? Independente do curso e da disciplina, geralmente sempre temos que fazer trabalhos acadêmicos, nos quais precisam estar dentro de algumas normas, que geralmente é a norma da BNT. E isso acaba gerando um pouco de dificuldade, principalmente para quem está iniciando agora na graduação, porque nem sempre durante o ensino médio tivemos esse contato com trabalhos assim que precisam estar dentro de algumas normas. profissionais. Então, para não ficar uma coisa muito abstrata, conceituar o que é método científico, eu vou contar uma historinha para vocês para contextualizar e ficar uma forma mais didática a explicação. Então, lá no século 19, aconteceu um problema que mostrou a importância da higiene na medicina. Isso porque 30% das mulheres que iam ter filho no hospital, elas eram cometidas por uma doença que era conhecida como febre perpural e morriam após o parto. E ninguém entendia por que as gestantes pegavam, como as gestantes pegavam essa doença, até que um dia um médico falou, eu vou investigar o que está acontecendo. E para fazer isso, ele utilizou uma série de procedimentos investigativos, uma série de etapas que nós vamos estudar na disciplina de metodologia científica nas próximas vídeo-aulas. Então, gente, imagina, não seria legal se a gente vivesse num mundo onde uma doença que mata milhares de pessoas não existisse mais, como é o caso do Covid-19, por exemplo? E a cura para essas doenças só será possível graças ao trabalho dos cientistas que observam os acontecimentos da natureza e não só observam, como tentam explicar esses fenômenos utilizando o método científico. E daí vocês me perguntam, mas, Laís, o que é método científico? O método científico, também conhecido como método hipotético dedutivo, que é um conjunto de normas que devem ser seguidas para a produção de conhecimento científico. Ou seja, é um método que os cientistas utilizam para fazer as suas pesquisas, para responderem as suas dúvidas. Então, existe um conjunto de regras que devem ser executadas para vocês fazerem um trabalho científico. O termo metodologia é composto por meta, otos e logos, que significa caminho pelo qual se faz a ciência. Então, o método científico vai ser sequências de ações com a intenção de alcançar um resultado. Todas as pesquisas partem de um problema e a solução não pode partir de um achismo, como, por exemplo, o que acontece no senso comum, né? Ela precisa ser fundamentada, precisa ser testada e aprovada. Então, a metodologia, ela vai ser como se fosse um caminho de estudo. E nas próximas aulas, eu vou falar sobre as etapas que eu citei hoje. Obrigada por me assistirem até o final. Espero que vocês tenham gostado e entendido a aula de hoje. E eu aguardo vocês na próxima aula. Bons estudos!